Muito bem, estamos aqui com o João de Deus Quirino, presidente da OAB, sucessão em Cajazeiras. Hoje um grande e importante evento, hoje que é o projeto Direito na Escola, né? Verdade, os cumprimentos e a OAB hoje lança dois projetos, na verdade. O primeiro, chamado OAB na Escola, nós vamos fazer uma parceria com as secretarias municipais de educação das cidades que integram a nossa subsessão e iremos distribuir, entregar uma cartilha com ensinamentos básicos de direito, de garantias fundamentais, de direito do consumidor, da importância do advogado na sociedade para incentivar as nossas crianças e os nossos adolescentes a serem gente de bem, a serem pessoas honestas, íntegras, livres, independentes, justas. E isso se aprende desde a escola, desde muito novo. Além da entrega da cartilha, nós iremos também fazer um cronograma, um calendário de atividades e nós vamos andar em escolas públicas e escolas privadas, levando uma palestra, embora que rápida, mas bastante didática, levando um pouco de teatro, uma atração que possa chamar a atenção das nossas crianças e adolescentes para esses ensinamentos. E a OAB na escola justamente é isso, é a finalidade de cumprir uma função social, de também cumprir esse lado, de olhar pelas nossas crianças e nossos adolescentes, que é uma célula tão importante da sociedade e que merece dar ao AB, da nossa instituição, toda a atenção a partir de agora. E também iremos lançar hoje o projeto PJ é Fácil. É uma plataforma de manuseio de processo digital, os processos têm se tornado, na atualidade, eletrônicos, virtualizados e, para tanto, nós estamos hoje entregando a cada um dos advogados um software, um hardware, um programa, um DVD, que vai constar diversos programas, diversos aplicativos, plataforma de conversão em PDF, de forma que a gente vai facilitar o acesso. E também, para que a gente não centralize as ações apenas aqui na nossa subseção, nós iremos andar todas as comarcas da subseção, Bonito Santa Fé, São José do Piranha, São João do Peixe, levando essa caravana do PJE, para que o advogado possa se sentir melhor, treinado, capacitado e munido para usar o PJE.